Salve, salve rapaziada, videozinho de hoje, brincando com essa M4 a um chamas vitoriosas cirros. E essa M4 você pode comprar ela através do passe, vou mostrar pra vocês aqui agora como que consegue ó. Mano, vem no passe, vamos lá, é a primeira vez que eu tô acessando no passe aqui na mod review. Vem aqui ó, compra o passe de GP ou de ZP, aí vai de você. E tem como você pegar essa M4 de forma totalmente gratuita como qualquer outro item da loja. E vou explicar pra vocês aqui agora como funciona. Do level 61 até o level 70 você ganha essas moedas. No passe de GP você ganha uma moeda por nível, no passe de ZP você ganha duas. Se você fizer só o de GP, você vai ganhar 10 moedas por mês. Se você fizer os dois juntos, você vai ganhar 30. Então cara, é muito mais fácil obviamente comprando de ZP. Mas não é impossível você pegar de graça essas coisas. Quando você pega o level 60 aqui no passe, seria aqui a última recompensa e tal. Você ganha acesso a loja tendo passe de GP. Então, essas armas custam 50 moedas. Se você fizer o passe 5 meses gratuito, aí outro fez 1 mês o pago, 2 meses gratuito. Você junta essas 50 moedas aqui e pode pegar qualquer uma dessas armas. Tem muita coisa aqui, mas o que vale mais a pena é essa QBZ. Essa M4-1 Chamas que é nova. E também essa Sheetec Dominator Vitoriosa Cirrus. Então que fique bem claro, todas você pode pegar de graça. Óbvio que o tempo vai ser bem grande pra você farmar 50 moedas sem gastar no passe e tal. Mas não é algo impossível. E essas três armas aqui, elas são variantes das VIPs. Essa aqui é a variante da QBZ Diamante, variante da M4-Chamas e variante da Sheetec VIP. Todas você pode transformar. Vou mostrar aqui no Brobo pra vocês. Essa arma Cirrus. Cara, faltou uma aqui, eu acho. M4-1S Chamas. Aqui já tá transformada em VIP. Ela ganha os atributos aqui e tal. Sheetec, a mesma coisa. E a outra arma é a QBZ, cara. Eu não sei se eu tenho ela aqui. Deixa eu ver. QBZ, aqui ó. Ah, aqui o nome dela é diferente. É Rosas Mortais. Mas também tá transformada em VIP. Ganha os atributos e tal. E todas essas armas são bem bonitas. Procurando o ZP mais barato? No portal dos créditos. Você consegue comprar ZP mais barato do que no site oficial da Z8. Quanto maior o valor do ZP adquirido, maior o desconto. E fica ainda mais barato usando o cupom QA ao finalizar sua compra para um desconto extra. Válido para bônus de primeira recarga. O portal dos créditos é parceiro do nosso canal. Compre gift cards para diversos jogos e serviços com segurança e rapidez. O link para o portal dos créditos está na descrição do vídeo. Eu vou mostrar pra vocês essas armas aqui em game. Essa aqui, primeira, é M4-1 em chamas. E já tá transformada em VIP. Eu não sei se antes de transformar, se ela tem esses efeitos e tal que estão saindo ali. Mas eu acho que deve ter. O GM já colocou ela aqui na review já transformada em VIP. Então, eu não cheguei a ver antes disso. Ela tem wallbang de 100%. Só não tá pegando cheiro mesmo. Mas tem. Aí, ó. Matou o bot aqui. É uma M4, cara. O que eu vou falar pra vocês? Eu acho até ok de jogar. Eu não acho ela ruim, tá ligado? Esse tipo de M4 em chamas. Tem algumas que eu realmente não gosto. Como, por exemplo, aquela lobo, dinastia, cabeça de titânio. Eu não gosto. A chamas, eu acho ok. Ciborgue é a melhor sem dúvidas. Anjo e Demônio também eu acho ok. E a Predador também eu acho ok. O resto, eu não gosto. A Predador, que eu digo que eu acho ok, é aquela que é pretinha. Não aquela que é transparente. O restante eu já acho meio... complicadinho de jogar. Não acho tão bom. A segunda, eu achei até que vitoriosa civis. Cara, essa aqui é uma das minhas queridinhas do Crossfire. Demorei pra conseguir ela na minha conta. Pô, eu não gosto... Vocês sabem que eu não gosto de fazer esse passe. Aquele passe que teve integrado dentro do jogo. Achei muito maneiro, tá ligado? Mas esse passe normal ali, que é do site e tal. Cara, eu não gosto das missões dele. Eu acho muito complicado, muito trabalho pra pegar as coisas, sabe? Aquele outro ali, eu fiz basicamente só jogando. Não precisa focar assim em fazer nada, tá ligado? Jogando normal, você fecha o passe e tal. Então eu demorei pra pegar essa Shaytech aqui na minha conta. E era uma Shaytech que eu queria bastante. Mas agora eu já garanti. Tá bom. E é muito bonita, cara. Não tem nem muito o que falar dessa Shaytech. Ela é muito mais bonita que a VIP. Que as skins que tem pra VIP e tal. É a Shaytech que eu mais uso. Eu só tirei ela um pouco agora por causa da Anjo. A Anjo também eu achei legal. Mas eu acho que essa aqui continua sendo meu top 1, cara. Não tem como não. Ela é muito maneira. Antes dela, eu gostava mais da Vitoriosa normal. Aquela variante da VIP Vitoriosa e tal. Era a que eu nunca tirava. A Shaytech VIP, a VIP normalzinha mesmo. Eu nunca gostei muito. Nunca fui de usar ela muito. Eu não acho ela tão bonita, não. Prefiro essas variantes douradas mesmo. Então, quem não tem Shaytech, cara. Vale muito a pena vocês fazerem o passe ali. Mesmo que seja no free e tal. Sei que vai demorar e tal. Mas vocês vão garantir uma Shaytech aí. Que você pode transformar em VIP. E é muito maneira. E pra finalizar dessas Vitoriosas. Tem também a QBZ. É outra que é bem maneira também. Eu acho ela muito mais bonita do que a... Diamante ali normal. Mas como tem aquela QBZ VIP nova. Que eu cheguei a comprar até. Eu esqueci o nome dela agora. Acho que entrou um cara aqui. Mas enfim. Eu achei ela bonita também. Então eu não senti a necessidade de correr atrás. Pra fazer passe. Pra pegar essa aqui. É... Eu acho que a próxima que vem no passe. Fora essas aqui. Vai ser uma... Car. Variante da VIP ali. Nessa temática de cirros também. E ela é bem bonita, cara. Eu acho que vai ser uma aí que o pessoal vai curtir bastante. Eu já vou guardar as moedas do passe. Pra pegar essa aí. Porque eu acredito que não demore muito pra ver. Vai ser uma bem maneira. Vou mostrar ela no vídeo aí pra vocês. Antes de eu mostrar a car pra vocês. Quero mostrar que aqui no passe também tem outras coisas que podem ser bem interessantes. Que é essa K47 Viúva Negra. Ela é uma variante daquela K47 Esports. Então é uma bem maneira de jogar e tal. É uma K47 que é WGL. E também tem uma Colt Mônaco. Que é igualzinha àquela Colt CFS Laranja. Só que ela custa apenas 10 moedas. Por exemplo, se você faz o passe de ZP e pega 30 moedas. Pode pegar aqui 3 Colts dessa. Então pra quem tem interesse. Pra quem tá com pouca pistola na conta. Vale muito a pena garantir isso aqui. E a car que eu comentei é essa aqui. Pra quem quiser ver o vídeo. A Satélite Noble Gold Thunder. E ela seria tipo a car Vitoriosa Cirrus. Que viria assim na loja do passe. Cara, eu achei ela muito maneira. É mais da hora do que a VIP. É mais da hora do que a Vitoriosa. Ou qualquer outra variante que veio. Com certeza eu vou guardar as moedas. Pra garantir essa aqui. Que eu gosto bastante de jogar de car. Eu acho uma Sniper muito boa. Principalmente quando a Sheetec tá vetada e tal. Ela é a melhor opção que tem atualmente. Eu gostava bastante de jogar de Barrett. Mas cara, a Barrett muito lenta. Pra essa ranqueada que tá muito rápido. Pessoal, W sem parar. Puxando igual maluco de copy. Tá ligado? Então a Barrett acabou que ficou muito lenta. Então prefiro uma carzinha. E essa aqui realmente ficou muito maneira e vale a pena. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. E espero que vocês consigam pegar as armas aí que vocês querem. Deixa o likezão aí pra fortalecer. E até o próximo vídeo. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho